Um grupo de funcionários da Embaixada Brasileira no Mali denunciou o embaixador Carlos Eduardo de Ribas Guedes por assédio moral. Segundo os relatos, o embaixador chegou a ordenar, vejam só, que funcionários ficassem de joelhos diante dele. A apuração, quase inacreditável, só é crível porque vem do Caio Junqueira. Um grupo de 11 funcionários da Embaixada do Brasil em Mali denunciou então esse embaixador, Carlos Eduardo de Ribas, por assédio moral. Documento obtido pela CNN cita, abre aspas, Outro trecho acusa o embaixador de ordenar que dois empregados da residência se ajoelhassem diante dele. E de xingar uma funcionária pelo que ele considerou um problema na organização da agenda dele, que deve ser muito concorrida. Afinal de contas, a Embaixada com todo o respeito do Brasil lá em Mali deve ter uma agenda concorridíssima, muita coisa para ele fazer. Os funcionários querem que o governo de Mali expulse o embaixador. O documento diz que o governo brasileiro tem sido informado sobre essa situação, despachou uma missão de inspeção para lá, para ouvir os funcionários. O Itamaraty decidiu não expulsar o embaixador, mas realizou um termo de ajustamento de conduta, em que o diplomata foi citado por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. É um jeito diplomático de dizer que ele tratava os funcionários da Embaixada como escravos, pedindo inclusive que alguns se ajoelhassem diante da imagem divina que ele significa. Procurado, o Itamaraty informou à CNN que o embaixador foi objeto de investigação, cujo resultado foi a assinatura desse termo de ajustamento de conduta, conforme a orientação da Controladoria Geral da União. A CNN procurou o embaixador Carlos Eduardo de Ribas Guedes, mas ainda não teve resposta. Confesso que fico curioso para ver os termos de ajustamento de conduta com alguém, seja ele quem for, que determina que funcionários se ajoelhem diante dele. O senhor, por favor, pode não mais pedir que funcionários se ajoelhem para prestar homenagens à sua figura? Não é de bom tom para a diplomacia brasileira, é demais, não fosse diplomata, fosse qualquer outra coisa, já estava no olho da rua e faz tempo, que era o lugar devido.